Foi desativada hoje, né, a área de triagem Covid que foi montada no Hospital da Unimed. A Jaceline Marques acompanhou toda essa situação com a gente aqui. Vamos lá. Oi Erli, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Depois de quase 11 mil atendimentos aqui, ó, no Hospital Urquiza Vanderlei da Unimed, foi desativada a triagem de atendimento que estava montada aqui para a Covid-19. Eu tô aqui com o Walter Lisboa Ramalho, que é presidente da Unimed, que vai nos contar. Foram muitos atendimentos, foi uma luta muito grande durante esse período. É verdade, uma guerra que nós encaramos como missão todo esse grupo de maravilhosos colaboradores, cooperados. Foi uma engrenagem, tá, que acatou essa guerra como uma missão e assim se comportou. Entregamos uma missão bem cumprida. Então, estamos felizes em virar a chave. O que a gente tá vendo aqui é uma equipe médica, um corpo médico satisfeito, feliz, comemorando os resultados. Afinal, muitas pessoas saíram curadas daqui depois de um atendimento. Esse atendimento que gerou mais de mil internações. É, tivemos aqui mais de dez mil, onze mil atendimentos, certo? Fora os atendimentos do CHET e da Telemedicina, que chegaria aí a trinta mil atendimentos, presencialmente foram onze mil, desses mil internações. E o que é que nos dá satisfação? Desses onze mil, dez mil e novecentos foram entregues de volta à família. E a gente, com isso, já estão em casa. E a gente fica feliz de ter contribuído nessa pandemia, que foi desastrosa no mundo inteiro, com resultados exitosos. Hoje ninguém questiona a força desse time. Olha, pra vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui na Unimed, durante esse período em que a triagem estava montada, o que é que acontecia? Alguns partos, alguns procedimentos eram encaminhados para a rede credenciada. Justamente pra quê? Pra garantir a segurança desses pacientes que precisavam vir aqui, pra que fosse separado dos casos de covid. Afinal de contas, a gente continua na pandemia, tem que se prevenir, porque a pandemia tá no mundo inteiro e a covid-19, ela mata. Da mesma forma que nós nos planejamos, antes da eleição, implantamos o que tinha sido planejado, esvaziando o hospital, retirando os pacientes vulneráveis, como as crianças, e nós colocamos no hospital, que continua sendo um hospital exclusivo de pediatria, que é o lado, o hospital de pediatria da Unimed. Abrimos, credenciamos uma nova maternidade, a Clinep, e colocamos as restantes lá. E também, entre outras ações, colocamos os pacientes de câncer, oncológico, no hospital medical. Então, por isso, a gente utilizou a rede credenciada pra receber esses pacientes, e todos eles já voltaram. À medida que a gente foi esvaziando, reduzindo o atendimento de porta, esvaziando a internação, as gestantes já voltaram, a maternidade tá em todo vapor, os pacientes oncológicos já voltaram, e as crianças continuam aqui no hospital pediátrico, e nós decidimos que será exclusivo pra pediatria. Tranquilidade, né? Com a cena dessa aí, desativando um setor que era apenas pra Covid, no meu entender, gera tranquilidade, que essa pandemia passe. Parabéns a todos aí, pelo trabalho aí, viu? Vamos pro intervalo!